Gente, olá, aqui estou em mais um vídeo e dessa vez eu venho falar um assunto aqui que eu nem ia fazer nesse canal aqui, eu ia fazer no meu outro canal, mas eu resolvi fazer esse canal aqui por um motivo muito interessante. Vamos falar sobre Bird Box, o que é Bird Box? Bird Box é um filme, é Caixa de Pássaros, o nome dele traduzido, e esse filme ele está fazendo bastante sucesso na Netflix, e é aquele filme tipo, ame-o ou deixe-o, ou você gosta do filme ou você odeia o filme, o filme é uma mistura de suspense psicológico com terror, e fazendo uma ligeira sinopse, spoiler alert, eu estou avisando aqui que vou dar spoiler do filme, vocês querem saber do filme, querem saber dos spoilers? E o que é o desafio Bird Box? Então vem comigo! O Bird Box, como eu falei, é um suspense psicológico, é um meio terror, meio suspense, muito mais suspense do que terror, no qual criaturas, que não se sabe de onde vem, criaturas que aparecem do nada, basta que as pessoas olhem para essas criaturas, que elas cometem suicídio em seguida. Então isso é como se fosse a orelha do livro, eu não estou dando spoiler nenhum aqui não, mas vão ter spoilers sim. Então o que acontece? A Sandra Bullock, ela tem duas crianças, ela cuida de duas crianças, e essas duas crianças têm os olhos vendados pela Sandra Bullock, ela também venda seus próprios olhos, e eles tentam fugir num barco, né, dentro de um rio, naquele vale do Grand Canyon, né, do Grand Canyon, perdão, e eles vão naquele barquinho tentando se livrar das criaturas, até que elas desapareçam, ou coisa parecida. O problema do Bird Box é que você nunca sabe, você não vê exatamente o que, quais são essas criaturas, o que está acontecendo, é uma coisa assim, você está tão cega quanto as pessoas que estão de olhos vendados. E aos poucos, ela, a Sandra Bullock, a personagem dela e as crianças, vão encontrando outras pessoas que conseguiram escapar até agora das criaturas, né. Então o que acontece? É um filme que é muito a linguagem do M. Night Shyamalan, que a gente chama carinhosamente de M. Night Shyamalan Minha Mãe, né. Eu particularmente gosto muito dos filmes do Shyamalan, né, um diretor indiano que vocês conhecem. O maior sucesso dele foi aquele filme O Sexto Sentido, né, todo mundo, eu vejo gente morta, lembra disso? Eu vejo gente morta, lembra desse filme? É dele, tá. Corpo Fechado também foi dele, a Vila também foi dele, o Fim do Mundo também foi dele, e o Fim do Mundo tem um paralelo até com essa história do Bird Box, porque o Fim do Mundo tratava de um assunto aonde as pessoas se matavam também, mas dessa vez era por causa das plantas, que as plantas estavam emitindo um pólen, um certo tipo de pólen, que quando as pessoas respiravam aquele pólen, pegavam essa doença e se matavam, né, pegavam essa doença psicológica, vamos dizer assim, e se matavam. Então, o Bird Box, basta a pessoa ver a criatura e ela se mata em seguida, ela comete suicídio. É um filme assim, bem intrigante, você, eu quando vi, eu não consegui tirar os olhos da tela, eu vi o filme assim, o tempo todo. Agora, o que me fez fazer esse vídeo aqui, dentro do meu canal, que é um canal conhecimento ao alcance de todos, né, então, a minha proposta era falar sobre ciências, sobre navegação, mas de repente eu resolvi falar sobre esse filme aqui nesse canal, porque está acontecendo uma coisa muito estranha. As pessoas estão começando a fazer desafios Bird Box. O que é o desafio Bird Box? As pessoas, no real, na realidade, estão vendando seus olhos e fazendo vídeos, andando dentro de casa, descendo escadas, comendo, dirigindo carros de olhos vendados, chamando o Uber, saindo pela rua, atravessando a rua de olhos vendados. Gente, que isso? Que loucura é essa? Então, a própria Netflix, a Polícia Federal, a comunidade do YouTube, o próprio YouTube está usando, está utilizando vídeos, está pegando vídeos de pessoas, que elas estão gravando vídeos e estão postando vídeos no YouTube como desafio Bird Box. Gente, que loucura é essa? Então, eu estou fazendo um alerta para vocês. Vejam o filme, eu gostei. Se o filme é Amel ou Deixe, tudo bem. Quem não gostar do filme, tudo bem também. Mas, pelo amor de Deus, brincar de vendar os olhos e sair por aí? Olha, há muitos anos atrás eu vi um trabalho de um teatrólogo, que ele já é falecido, chamava-se Márcio Viana, e ele fez um trabalho chamado O Livro dos Cegos. Com licença, vou tomar um cafezinho aqui. Servido o Rusmeia, do Curionautas. Está afim? Abrax, parafraseando meu amigo Rusmeia, ele fala muito no meu cafezinho. Fala muito no meu canal, então vale a pena. Mas, voltando ao Márcio Viana, que foi o encenador, o que ele fez? Ele fez um trabalho teatral onde a gente não via nada. A gente ficava sentado no escuro e as luzes do teatro se apagavam e toda a peça era feita no escuro total. Você não via nada no real. A peça contava a história de uma menina que nasceu cega e ela tem a chance de fazer uma operação, quando ela atinge a adolescência, ela tem a chance de fazer uma operação e começar a enxergar o mundo. A peça basicamente era isso. E esse Bird Box me lembrou desse trabalho do Márcio Viana, que eu achei fantástico. Me lembrou também do filme do M. Night Shyamalan Minha Mãe, ou M. Night Shyamalan, que foi o fim do mundo, certo? E também por causa dessa notícia. Antes que eu resolvi fazer esse vídeo agora, por causa dessa notícia que eu vi aqui, que eu fiquei pássimo. O desafio Bird Box, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Ou pelo amor de Urânia, como diz o meu amigo Felipe Raim, do Café e Ciência, tá? Não façam isso, gente. Não façam isso, porque... Pô, vocês vão morrer. Cara, vocês vão se machucar, vocês vão cair da escada, vocês vão bater com a cabeça na parede, vocês vão parar no hospital. Coisa estúpida, gente. Coisa estúpida mesmo. Só pra ganhar views, fazer um vídeo. Ah, eu fiz o desafio Bird Box. Isso tá parecendo aquele desafio. Bom, esse até que não é tão... É, violento assim. Que tem aquele desafio aí que andou havendo por aí, que as pessoas se cortavam, se machucavam, né? Mas, desafio do Bird Box, gente, não. Vamos fazer uma coisa diferente. Faz que nem eu. Abre um canal no YouTube e faz um vídeo informativo, assim. Um vídeo sério, informativo. Que eduque, que ensine, ok? Vamos parar com esse negócio de fazer Bird Box. Ah, e antes que eu me esqueça, esse aqui não é o presidente eleito Bolsonaro. Esse aqui é Carl Sagan, ok? É o grande... É o grande científico, é o grande astrofísico e astrônomo Carl Sagan. Então, gente, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Nada de desafio Bird Box, por favor. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.